5 vantagens de automatizar a aspiração da sua piscina com a linha de robôs Aspiramax Olá, meu nome é Jonathan, faço parte do time de engenharia da Nautilus e nesse vídeo iremos apresentar as 5 principais vantagens em automatizar a aspiração da sua piscina com a linha de robôs Aspiramax. É importante sabermos que os robôs de aspiração são indicados para funcionarem diariamente, mantendo sua piscina sempre limpa e não deixando acumular uma grande quantidade de sujeiras decantadas no fundo. Sabendo disso, vamos as 5 principais vantagens em automatizar a aspiração da sua piscina com a linha de robôs Aspiramax. Primeiro, a economia de tempo. Usando um robô de aspiração para piscinas, você pode economizar muito tempo em comparação com a limpeza manual. Em vez de gastar horas aspirando, você pode simplesmente ligar o robô e deixá-lo trabalhar enquanto você se dedica a outras tarefas. Segundo, a economia de água e produtos químicos. Ao usar um robô de aspiração para piscinas, você pode economizar dinheiro em produtos químicos de limpeza em água. Como o robô aspira a piscina sem jogar a parte da água fora, você diminui a frequência de reposição de água na piscina. Além disso, o robô consome menos energia elétrica do que a motobomba, responsável por fazer a aspiração tradicional. Terceiro, melhor qualidade de água. A limpeza regular com o robô de aspiração para piscinas pode ajudar a melhorar a qualidade da água da piscina. Isso ocorre porque o robô é capaz de remover efetivamente a sujeira e os detritos que podem se acumular na água e afetar a sua claridade e equilíbrio químico. Quarto, a facilidade no uso. Os robôs de aspiração são fáceis de usar, sendo necessário somente colocá-los dentro da piscina e ligá-los à tomada para que eles comecem a fazer a aspiração, sem nenhuma outra necessidade de manuseio por parte do usuário. Quinto, a limpeza simplificada. Após terminar o processo de aspiração, a única necessidade que temos é de remover o cesto de detritos do interior do robô e esvaziá-lo. O processo é simples, sendo necessário somente abrir a tampa do robô apertando um único botão. Após isso, removemos o cesto de detritos. O cesto só precisa ser enxaguado utilizando uma mangueira com pressão de água leve. O cesto assim já estará limpo e pronto para ser reutilizado. Todo o processo não costuma levar mais do que 2 a 3 minutos para ser feito. Esse foi o vídeo sobre as 5 vantagens de automatizar o tratamento da sua piscina com o robôs Aspiramac. Se você gostou e quer receber mais dicas como essa, eu peço que se inscreva em nosso canal, deixe um like e siga as nossas redes sociais para não perder nenhuma outra novidade. Até a próxima!